Reviver e Recordar Reviver e Recordar Reviver e Recordar Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo, só lembro você Bota mais uma gelada, eita vida amadurada Não consigo te esquecer Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo, só lembro você Bota mais uma gelada, eita vida amadurada Não consigo te esquecer Estou por aí, sozinha na rua Quatro cerveja no copo, a garrafa na mesa Essa lembrança é sua Não sei o que faço pra te esquecer E tomo mais um gole, essa hora gelada Só me lembra você Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo, só lembro você Bota mais uma gelada, eita vida amadurada Não consigo te esquecer Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo, só lembro você Bota mais uma gelada, eita vida amadurada Não consigo te esquecer Ai eu bebo e choro pra te esquecer Ai eu choro e bebo, só lembro você Bota mais uma gelada, eita vida amadurada Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu só sei amar você Não consigo te esquecer Eu só sei amar você 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 Não consigo te esquecer Eu só sei amar você